Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. Pessoal, com bacon, cebola e queijo, esse salgado é uma delícia e vai bombar no seu face-venda. Então fica ligadinho no vídeo aí que você vai aprender a fazer um salgado modelo Catarina, pessoal. Que é um modelo aí que fica muito bonito na sua vitrine e super recheado, pessoal. Vale a pena você seguir todo o passo a passo dessa receita. Sem mais demora, vamos aprender a fazer esse salgado. Vamos para a receita? Vem comigo! Bom pessoal, para fazer o nosso salgado modelo Catarina com recheio de bacon e queijo. Agora vamos começar a fazer a massa. Eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, coloquei 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal. Vou colocar aqui apenas 10 gramas de fermento biológico seco. Pessoal, meia colher de sopa de orégano, tá? Para dar um sabor nessa massa, pode ser também meia colher de sopa de cebola ralada, se você preferir. Eu tenho aqui, pessoal, 500 ml de água à temperatura ambiente, que eu vou colocando aos poucos, tá? É bom se atentar ao ponto da massa, jamais pode ficar pesado, tá bom? Coloquei um ovo inteiro aqui, já vou misturando. O importante é a sua massa ficar bem macia, tá? Aí não vai ter erro para você fazer massa de salgados. Nesse momento, coloco aí 50 ml de óleo, tá? Agora eu vou sovar essa massa. Pessoal, sovar a mão é importante você chegar aí de 10 a 15 minutinhos sovando bem essa massa para desenvolver o glúten dela e dar aquele resultado de salgado com a massa macia, fofinha, que desmancha na boca, tá bom? Você tem uma cera, vai bater até o ponto de véu, tá bom? E a sua massa vai ficar muito gostosa, tá? Essa massa, pessoal, é uma massa testada e aprovada no Brasil aqui, ó. E tem até salgadeiros fora do Brasil fazendo essa massa, fazendo salgados, tortas, tá? E vendendo, ganhando dinheiro. Então, aprenda a fazer essa massa aqui que você vai ganhar dinheiro. Vou sovar ela aqui, pessoal. Até ela ficar lisinha, já volto com vocês. Tá aí, pessoal. Após minha massa sovadinha, tá? Sovei uns 15 minutinhos, ó como ela tá fofinha, macia. Vou botar ela aqui para a minha vasilha, tá bom? Vou deixar ela descansando por 30 minutinhos e já volto modelando o meu salgado com vocês. Tá aí, pessoal. Após minha massa descansar, eu vou abrir aqui, tá? No formato para poder modelar o salgado Catarina. É um modelo muito bonito e é muito fácil de fazer esse salgado. Você vai abrir a massa em formato de retângulo, tá? O mais comprido que você, sua bancada couber, tá bom? Aproximadamente aí, pessoal, uns 25 centímetros de largura, tá? Vai colocar a mussarela no centro da massa, tá bom? É importante ter essas bordas do lado, que é onde você vai fazer as fitas do modelo Catarina, tá? Aqui eu usei a mussarela. Tô usando o bacon, tá bom? Colocando o bacon. Ele pode ser frito também, tá, pessoal? Esse bacon pode ser frito também, mas aí fica à vontade. Tá? Ó, coloquei o bacon. Esse bacon já tá com cebola. Eu gosto de botar ele bem acebolado. E aí, ó, vai cortar as fitas de aproximadamente dois dedos de largura, tá bom? De um lado e de outro, tá? E depois é só fazer o trançado. Tá? É um salgado aí, como eu falei, bonito, tá? Para vitrine. E ideal para você fazer com recheios, assim, bem cremosos. No caso aqui, eu coloquei o bacon. Poderia ser frango, poderia ser calabresa, tá? Dá para você fazer uma variedade de salgados, de recheios para colocar nesse tipo de salgado. Ó, acerto ele, pressiono para ele prender o recheio. E aí, pessoal, vou cortar ele no tamanho de salgados de lanchonete, tá bom? Vou colocar na minha assadeira untada com óleo e depois vou fazer a finalização do salgado, tá? É um salgado que, assim, demora um pouquinho para você modelar. Então, a massa já está aqui, já está pré-fermentada. Vou pincelar com gema, finalizar ele, pessoal. E 10 a 15 minutinhos que esquenta o meu forno é o tempo para ele descansar para eu colocar ele para assar, tá bom? Então, ó, daqui eu já vou levar ele para o forno e depois eu mostro ele prontinho para vocês. Coloquei um pouquinho de argila em cima e já volto com ele assadinho, tá? Para vocês verem esse salgado maravilhoso. Tá aí, pessoal, meu salgado de bacon com queijo, tá? Modelo Catarina. Depois de assadinho, olha como é que ele fica, tá? Recomendo para você que gosta de fazer um salgado bonito para colocar na sua vitrine ou colocar na sua caixa térmica para sair para o face-venda. É um salgado de fácil modelagem, tá? Aqui tem uma apresentação aí, pessoal, especial para valorizar aí o seu salgado, tá? Com essa massa campeã da Escola de Salgados e um recheio de bacon com queijo, cebola, pessoal. Pensa num recheio gostoso. Se você achar que merece, pessoal, já taca o seu like. Compartilha muito esse vídeo, tá? Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, clicando aqui embaixo, tá? E me siga aí no canal, tá? Me siga também nas minhas outras redes sociais. Lembrando, pessoal, o grupo de salgadeiros está gratuito no WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo, tá? Você vai poder tirar feedback com vários salgadeiros do Brasil e do mundo, tá bom? E também vai ter dica do chefe lá. É só me perguntar lá que eu vou responder para vocês. Então, para você que é salgadeiro, quer ter ideias, quer ver salgados novos, é só entrar no grupo aí, tá? Você vai mandar solicitação e a minha equipe vai aceitar lá, tá bom? Desde já, eu já agradeço a você por ter chegado até o final desse vídeo, tá? Um beijão para todos, um grande abraço. Ah, pessoal, não esquece, tá? Vou deixar uma playlist de receita de salgados aqui no final do vídeo. É só você clicar que você vai ver uma variedade de salgados para você criar aí, tá bom? Beijão para vocês, até mais.